Música Esse é o evento Empreenda Rápido Marília É uma parceria, surgiu de uma parceria do SEBRAE Com o governo do estado de São Paulo Para trazer qualificação técnica, qualificação empreendedora A formalização, inovação e acesso ao mercado O que a gente quer é que essas pessoas tenham acesso a crédito Conscientemente Então o que a gente percebe dentro das empresas hoje em dia É que muitas delas vão atrás do crédito sem informação O que a gente quer e vai vincular é a capacitação técnica e empreendedora Com a parceria do SEBRAE Dentro do governo do estado de São Paulo Para poder trazer essas pessoas o conhecimento E que elas possam ter acesso a crédito Aí através do Banco do Povo, da Desenvolve São Paulo Principalmente um crédito mais barato E um crédito consciente para que elas possam alavancar os seus negócios O empreendedorismo é uma das maiores bandeiras nesse governo Porque nós estamos muito focados em gerar oportunidade de emprego e renda para a nossa população E os nossos empreendedores e nossas empreendedoras São quem geram de fato a maior parte dos empregos do nosso estado Por isso que o Empreenda Rápido tem como aspiração ser o maior programa de apoio e de fomento ao empreendedorismo do nosso estado e do Brasil Para que o estado de São Paulo seja referência de estado empreendedor para o mundo Com isso a gente está ofertando aqui em parceria com o SEBRAE E com uma série de outros parceiros um programa integrado Onde juntos a gente vai qualificar um milhão de empreendedores E oferecer até um bilhão em microcrédito nos próximos três anos e meio ou quatro anos Então a gente está juntos, o que eu acho mais especial desse programa é que é um programa sem dono O foco é o empreendedor, é a empreendedora Para que a gente possa juntos oferecer qualificação empreendedora Orientação, qualificação técnica, microcrédito Oportunidade de acesso ao mercado E oportunidade de formalização e regularização das empresas E ajudamos a coordenar a execução desse grande evento Que dará uma oportunidade ao empreendedor de Marília E aqui, num grande mutirão, ele terá a oportunidade de conhecer todas as etapas Da abertura, formalização de um negócio Da capacitação, qualificação Acesso a mercados E também, o mais importante, talvez hoje Acesso a crédito Então eu sempre falo o seguinte Se a gente puder incentivar o microempreendedor O microempreendedor hoje é um empresário grande lá na frente Inclusive hoje, a gente vai pegar a assinatura de duas pessoas que conseguiram juros zero E três pessoas que conseguiram juros a 0,35% Esse é o quarto empréstimo que eu faço E eu fico muito contente quando eu posso vir fazer um outro empréstimo Logo que acaba um carnezinho para vir fazer outro Porque dá uma alavancada no meu negócio É uma ajuda e tanto Dessa vez eu estou comprando uns equipamentos que para mim é muito necessário É certo que nós temos aqui mais de duas dezenas de oportunidades Que favorecem o desenvolvimento empreendedor Hoje o que se destaca O acesso a crédito a juros zero O acesso a crédito a juros subsidiados a 0,35% É essa união, essa prova que a cidade dá Que ela está cada vez mais alinhada e unida Em favorecer tudo aquilo que foi voltado ao fortalecimento empreendedor Que todos nós sabemos que é através desse caminho Que se gera emprego, que se gera renda E a gente constrói uma sociedade, um lugar melhor para se viver É uma parceria excelente Sebrae, Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de Marinho Sendo o canal, a ponte de capacitação desses empresários Para que eles possam estar posteriormente Obtendo os recursos do programa do Estado a juros zero O programa, nesse formato, ele visa Além de fomentar o empreendedorismo Também fazer com que quem já empreende Possa ampliar o seu negócio e também contratar mais um E isso, dessa forma, a gente movimentar toda a economia local E diminuir essa chaga que é o desemprego que vem assolando o nosso país Cada formalização, cada MEI, cada pequena empresa Ele vai estar contratando também pessoas Então, nesse ato que o Empreenda São Paulo está fazendo hoje Ele aumenta esse leque Desde você está gerando uma renda Você está colocando pessoas que estão paradas no mercado E ativando a cidade a receber novos modelos de empresas Novas tendências que a gente está fazendo Empreenda São Paulo, esse é o caminho Empreenda São Paulo, esse é o caminho Empreenda São Paulo, esse é o caminho Empreenda São Paulo, esse é o caminho